E como que esses estudos, tudo que você vive, dessa parte influencia no movimento, na parte que você faz de movimento punk? Porque você também escreve, né? Escrevo. Então, e você utiliza disso dentro da narrativa? Muito. A gente tem, dentro da química, a gente tem o método experimental, o método investigativo e também tem o método da prática. Então, essa parte do estudo da química, de meio ambiente, me deu uma organização tão grande que eu consigo criar um raciocínio e trazer isso para a cultura punk. Por exemplo, o punk, ele é o Faça Você Mesmo, né? Ele tem como principal objetivo ali na vida da pessoa fazer as coisas sem esperar por ninguém. Você não precisa de uma produtora, não precisa de uma gravadora para gravar teu disco, para poder fazer tua arte, para escrever. Autogestão, né? Autogestão pura. É você tomar conta da tua vida, da tua arte e transformar isso em uma ferramenta de emancipação. Então, dentro da química, a gente tem esses estudos, né? A gente observa, vê a reação acontecer. É a mesma coisa o punk. A gente vai lá, faz um experimento social. Por exemplo, a gente faz uma intervenção em frente a um prédio fascista. A gente faz uma manifestação lá. Aquilo ali é um experimento. Eu vou até o local, experimentar, provocar esse fascista para ele vir à tona, para a gente mostrar para a sociedade que esse cara é um fascista, que ele prejudica raças, etnias, que ele prejudica pessoas da quebrada, pessoas que são trabalhadoras. E o punk expõe tudo isso. É a mesma coisa que a química. Você estuda, faz reagir, anota o resultado e vê o sucesso, a falha. Então, é o desenvolvimento. Aplicar e observar. O punk é isso. O punk é você aplicar determinadas correntes filosóficas na sua vida e trazer isso para a sua vida como uma forma de contra-atacar aquilo que te faz mal, aquilo que te incomoda. É, mas é engraçado você falar isso porque a mídia sempre mostra, retrata. E algumas pessoas também fazem a questão de ser assim, né? Sim. De ser degradada, de estar tudo... O cara está bebendo o tempo todo, né? Porque eu já fiz parte do movimento também há muitos anos. Eu sei como que é. Tem muito cara que veste isso. Sim. Esse discurso de beber, de andar zoado, de andar rasgado. Eu sei que tem uma estética, que é a estética punk mesmo, que eu também uso roupa assim e tudo, e gosto também de bota, onde a camiseta está rasgada e tudo. Mas tem uma outra coisa que a mídia também jogou isso para um degrau do caos, assim, né, mesmo, né? Sim. O meio punk é composto por diversas correntes filosóficas. Então, eu costumo dizer que tem a parte do destroy. Tem o cara que quer se destruir mesmo, que não vê futuro em nada. Sim. O cara, a gente chama de no future, né? No future. É o nihilismo total. O cara, ele vive o agora. Ele não quer saber o amanhã. Para ele, não tem amanhã. Sim. Não tem futuro, né? E o nihilismo é você não esperar nada de ninguém, você não esperar que a vida possa ser algo agradável, né? Sim. O nihilismo é você viver o agora e não ter o futuro, né? Agora tem o outro lado do punk, que é um lado muito bonito, que a mídia não mostra, que é o lado que constrói oportunidades, que é o meu exemplo. O punk me ensinou a ler. Sim. O punk me ensinou a aprender a falar inglês. Através do punk, eu trocava cartas com pessoas da Europa, nos Estados Unidos, trocava discos, trocava fanzines, entendeu? Então, a mídia mostra essa parte nociva do punk porque é o sensacionalismo. Tudo que é sensacionalista vende, né? Tudo que é treta na internet, tudo que é uma coisa degradante, o povo tem curiosidade para ver. Sim. O povo só não tem curiosidade para entender o processo de aprendizado, né? É que nem quando a mídia pôs o apelido de metaleiros e tal. Sim. Então, aí o povo foi saber, os metaleiros, aquilo pegou, né? Pegou. Que era a TV Globo, então a TV Globo pôs e pegou. Mas é engraçado você falar isso porque quando eu estava estudando no colegial, eu estava fazendo um fanzine, chamava Hero Comics e tal. Legal. Eu sempre gostei de fanzine, era 1995, eu estava fazendo um fanzine e os caras falaram na escola, falou, você gosta de fazer esses papel aí? Tem uns caras ali embaixo também que gostam, eles são uns caras inteligentes, eu te levo lá. Aí um cara ainda falou assim, é, mas inteligente, mas trabalha em fábrica de bloco. Aí eu falei, mas para mim tanto faz, trabalha em fábrica de bloco, não, eu quero conhecer os caras. Quero saber a ideologia, né? Aí os caras desceram ali no Parque Independência e aí a Escola Magalhães e Maria Alves, os caras desceram comigo e eu fui conhecer o Bill e o Jacó, que era extremamente irritante. E aí eu conheci os caras, os caras desenrolou comigo, trocou uma ideia e tal, bem, eu era bem novo também, acho que eu tinha 20 anos, a gente trocando ideia e aí os caras falaram, pô mano, a gente fala finlandês, tá ligado? A gente lê as cartas em finlandês, eu falei, sério? Aí o cara mostrou as cartas que ele recebia da Finlândia, então tem toda vez que você está falando, né mano? Sim. Linha inglês, porque os discos também vinham em inglês, a mídia toda que vinha de fora, né? Sim. E aí eu falei, mano, como pode um cara aqui do Parque Independência, que trabalha na fábrica de bloco, o outro trabalha de camelô e tal, e os caras, mano, falam finlandês, falam inglês por causa do movimento punk, né mano? Sim, entendeu? Aí, passou umas semanas, eu comecei a conviver com os caras, porque é amigo e tal, e aí fui nos shows, né? Entrei no movimento por eles, assim, né? E aí eles me apresentaram o Valo Velho, um dia o Valo Velho subiu lá, e aí o Valo Velho é um punk de Miriam, da Quebrada, pra quem não sabe, né? Que chama Valo Velho, porque ele mora no Valo Velho. Mora no Valo Velho. Então ele absorveu o nome do Valo Velho. Do local da Quebrada. Do local. E aí o Valo Velho subiu e tal, os caras falaram, você tá vindo? Não, ele falou, tô vindo do Canadá. Aí eu olhei praquele cara, velho, eu lembro que ele tava de leg, mano. De short leg. Aí eu falei, mano, o que que é isso que esse cara tá usando? Um bagulho de mulher, mano, que nem mulher usava na Quebrada aquilo ali, tá ligado? Eram as boizinhas que usavam. E eu falei, mano, o que que é isso? Ele já era disruptivo naquela época, mano, tá ligado? Há 20 e poucos anos atrás, o cara já era diferente, mano. Então eu olhei assim e falei, mano, acho que tem quase 30 anos isso aí. E aí eu falei, caramba, mano, cara doido e tal. E ele falou, não, eu tô vindo do Canadá, mas eu vou pra Alemanha, porque eu vou bater nos nazistas lá, tá na Alemanha. Eu falei, não é possível, mano, esses caras tão doidos, mano. O cara tá de chinelo e vai pra Alemanha, né? Mas já era o rolê dos caras. Eles já eram contra o preconceito, a homofobia, né? Eles já eram contra a homofobia, já eram contra a xenofobia, já defendiam as mulheres. Naquela época, velho, que é um discurso que o hip hop foi pegar depois. Sim. Tanto que no livro do Vale Velho, ele explica lá o My Way, ele traz essa narrativa, né? E tem os pôsteres lá do movimento a favor do casamento gay e tal. Eu falei, caralho, naquela época, mano. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com barra ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com barra ferrez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.